Salve rapaziada, bom dia, bom dia, bom dia, aqui é Jonathan Soares do canal Flores do ônibus, olha aí galera, DDzão Itapimirinha aí ó, pra vocês aí ó, máquina hein, essa aí é só pra quem curte o ônibus, quem é inscrito aqui no canal Soares ônibus, valeu, um abraço. Soares do ônibus Bom dia, bom dia gurizada, olha aí ó, Itapimirinha pra vocês aí ó, Itapimirinha em dose dupla. Um abraço grande pra vocês aí galera ó. Um abraço grande pra vocês, ó, é Vamos lá. Vamos lá.